A CrisMetal é uma empresa de montagens metal ou mecânicas fundada em 1985, que entrevém nos segmentos das montagens industriais. Com base na experiência acumulada ao longo de 25 anos de atividade, a CrisMetal tem executado trabalhos dos mais variados tipos de instalações industriais, desde a indústria química, petroquímica, refinarias, unidades de cogeração e centrais hidroelétricas e termoelétricas. Nos domínios de competência específica destacam-se construção de gasodutos e oleodutos, ampliação de unidades industriais, pré-fabrico e montagem de tubagens em aço carbono, aço liga e aço inox, fabrico e montagem de reservatórios de armazenagem, instalação eletromecânica de equipamentos e respectivas ligações a outros sistemas.